No quadro mais saboroso da semana, o Vale a Pena, Ricardo Escudeiro foi avaliar a pizza da casa da pizzaria Dona do Pedaço. Será que ele aprovou ou não? Vamos ver! Oi, tudo bem? Hoje o Vale a Pena desceu aqui para o Centro de Apoio 2 na pizzaria Dona do Pedaço e veio experimentar a pizza Dona do Pedaço, que é a carro-chefe da casa. Tem mais de 10 ingredientes. Então vamos lá, vamos conferir, vamos experimentar? Vem comigo! Olha, essa pizza aqui, a Dona do Pedaço, tem um sabor diferenciado. Como eu disse, tem 10 ingredientes. Tem pimentão, peperoni, salsicha viana, champignon, tomate em cubos, queijo. Dá um sabor bem acentuado. Até uma refrescância o pimentão. É muito boa. Ó, vale a pena vir aqui e conferir a Dona do Pedaço na Dona do Pedaço, né? Então, se você quiser participar, vai lá, jornalismo.com.br ou pelo WhatsApp, 99654-0505. Vai lá, coloca a sua sugestão, como fizeram hoje aqui, a gente veio experimentar. Ou se você tem um estabelecimento com carro-chefe, vai lá e indica pra gente. Que a gente vai até aí pra conferir se vale a pena ou não. Aqui, ó, valeu a pena, sabor diferenciado essa pizza. Vou terminando aqui e até um próximo Vale a Pena aí. Tchau, tchau, gente! Você aprovou tanto que acabou comendo a pizza inteira, né, Ricardo? Bom, e na semana que vem tem mais Vale a Pena pra você. E agora vamos falar sobre um assunto bem sério. Foi preso em Santana de Parnaíba um casal acusado de homicídio na cidade de Guaranésia, em Minas Gerais. Os dois circulavam pela cidade aqui com um carro, com uma placa mineira, que acabou chamando a atenção de um morador. A polícia recebeu a denúncia anônima sobre o veículo e prendeu os miliantes. E também em Santana de Parnaíba, a polícia civil procura três criminosos que atacaram um ônibus no município. Os bandidos mandaram o motorista e o cobrador descerem do ônibus e atiraram dois vidros de coquetel Molotov dentro do coletivo e fugiram a pé. Testemunhas disseram à polícia que o ataque teria sido uma represália à morte de um adolescente que tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, que foi morto a tiros um dia antes, próximo ao ataque no ônibus. Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura e diversão. Barueri terá diversas atrações neste domingo. Às 11 horas, a diversão vai começar com o programa Bom Som das décadas de 40 e 50 no Teatro Municipal de Barueri. Às 15 horas, irá acontecer uma dança de salão no Parque Dom José. E às 16 horas, para fechar o final de semana, é a vez do espetáculo infantil Vingadores no Mundo das Princesas, também no teatro. E o ingresso está à venda por R$ 40,00 na própria bilheteria. E se você quiser saber mais informações sobre cultura aqui na nossa região, principalmente em Barueri, acesse barueri.sp.gov.br. Mas, dando sequência às atrações culturais, Adalgisa Pires conferiu o ensaio geral da ópera Thais, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi lindo, confira. Inspirado na Ópera de Paris, a luxuosa construção foi considerada ousada para a época de sua inauguração, em 1911. Traços renascentistas e barrocos na fachada, e muitos adornos e obras de arte em seu interior. No palco, concertos, balés e óperas. Após Otelo, Ainada Mar, Um Homem Só e Eugênio Neguim, agora é a vez de Thais, no Teatro Municipal de São Paulo. Essa ópera, dividida em três atos, conta a história de um monge que tenta converter uma cortesã de Alexandria, chamada Thais, ao cristianismo. Essa obra do compositor francês Jules Macenet foi apresentada pela primeira vez em 1984, em Paris, e há mais de 60 anos ela não é encenada no Brasil. Mas essa premiada montagem vem para compensar todo esse tempo. Considerada uma das melhores do mundo nos últimos 20 anos, o italiano Stefano Poda é quem assina a direção cênica, a cenografia, a luz, o figurino e a coreografia dessa produção. É uma das montagens que mais representam a minha forma de trabalhar, que é um conjunto, quer dizer, uma forma de arte total, quer dizer, é um espetáculo que reúne todas as formas de expressão. Fazem parte da apresentação a Orquestra Sinfônica, o Coro Lírico. E o balé da cidade de São Paulo. É a primeira vez que eu trabalho com o Stefano e estou tão feliz porque esta é uma ópera muito, muito difícil, porque é toda filosófica. Não é só o imediatismo, como no repertório italiano. E você precisa de um maravilhoso mise-en-scène, um diretor cênico para fazer tudo parecer bem verdadeiro e para fazer você se sentir em um lugar mágico, para fazer você viajar com Thaís. Eu tenho certeza que se você atua com o coração é impossível não ter esse tipo de conexão com o público brasileiro. É uma forma de conexão com o público brasileiro. Muito bonito! E ao todo serão sete apresentações da Ópera Thaís até o primeiro fim de semana de agosto. E para saber mais, acesse teatromunicipal.org.br E o Alfa Channel News termina por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação através do site alfachannel.tv.br Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto